Oi pessoal, tudo bom? Tô aqui pra compartilhar uma palavra de Deus pra você. Mas antes de compartilhar, se inscreve no meu canal, ative o sininho e dê o seu like. Fico muito feliz. Compartilhe esse vídeo também com muitas pessoas. A palavra que eu tenho pra você nesse momento é se levanta. A gente vê muitas passagens da Bíblia, Deus falando se levanta, se coloque de pé, resplandece, brilha a luz, né? A palavra do Senhor fala, sacode a poeira. Então o Senhor, Ele quer nos ver de pé. Mas a palavra também do Senhor vai contar a história de um homem que era um grande homem de Deus. A Bíblia diz que ele orou e fez parar de chover durante três anos. Então ele era um grande profeta. Mas existia um momento na sua vida que ele tomou uma crise. Sabe, ele foi, ele recebeu uma palavra de que ele ia morrer, a rainha queria matar ele. E naquele momento quando ele ouviu aquela palavra, foi, sabe aquela palavra quando vem pra derrubar você? Derrubou ele. Sabe, quando você recebe uma notícia que te derruba, ou quando você vive um momento na sua vida que é tão difícil que você é derrubado por aquele momento. Ou talvez uma palavra de alguém, algo que não deu certo, relacionamento que não deu certo. Ou ansiedade, você está tão ansioso com o futuro, algo que vai acontecer, o que vai acontecer com a gente agora. Ou então você está muito no passado, ai eu estou muito triste porque alguém morreu. Ou isso aconteceu na minha vida que não deu certo, a minha empresa, eu não sei o que está acontecendo. Talvez algo está te derrubando, algo derrubou aquele homem. E por mais que ele fosse um grande homem de Deus, ele chegou no momento da sua vida que ele desejou a morte. A Bíblia diz que ele foi para o deserto. E ele desejou morrer, ele pediu pra Deus, eu quero morrer. Eu não sei como é que você está vivendo, se você está querendo morrer, você está numa situação tão triste, tão preocupada, achando que a morte é a solução. Mas eu estou aqui pra te falar, a morte não é a solução. Sabe qual é a solução? É ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus é aquela que te anima, é aquela que te levanta. A Bíblia diz que Elias foi pra caverna. E entrou numa caverna e ficou lá. Ele disse que ele se enrolou e ficou lá quietinho porque ele não queria ver ninguém. Ele queria morrer. Ele deixou o discípulo dele numa cidade. Ele desistiu de tudo. Porque ele estava tremendamente triste, vitimizado. Ele achava que ele era a única pessoa que buscava o Senhor. E aí a palavra do Senhor, que é o segredo pra você e pra mim, quando pra vencer momentos de crise, é se colocar de pé na perdação do Senhor. E eu disse que Deus veio falar com Elias no Monte Orebe. Ele estava dentro da caverna. E Deus, a primeira coisa que Deus fala pra Elias, Elias, sai da caverna. Coloque em pé diante de mim. E a palavra do Senhor diz que Deus veio numa brisa muito suave. Porque quando Deus vem sobre a nossa vida, a primeira coisa que Deus traz é uma paz no nosso coração. E aqui, quando Deus veio na vida de Elias, ele trouxe essa paz. E ele trouxe o quê? A esperança pra Elias. Ele trouxe a resposta. Porque Elias pensava que ele ia morrer, que aquela mulher ia derrotar ele. E Deus fala com ele. E ele ouve a voz de Deus. E a voz de Deus traz esperança pra ele. E a palavra que Deus fala pra Elias é assim. Volta pelo caminho que tu veio. Porque Elias te perdi da direção. Primeira coisa. Quando algo nos derruba, a gente perde a direção. A gente vai pra direção errada. A gente tem que voltar pro caminho. A direção que Deus tem pra nossa vida. Que com certeza não é a tristeza. Com certeza não é a morte. Então volta pro caminho que você estava. A direção correta. E Deus, ele traz o quê? O consolo pra Elias. A direção. Deus restaura ali Elias. Faz ele voltar pro ministério. Fala assim, vai lá, vai ungir o rei da Síria. Vai ungir um profeta. Vai trabalhar pra mim. E Elias volta. Porque Deus tira ele da caverna. E daquela situação dentro. Então é assim que Deus faz. E eu tô aqui pra te falar. Se você está nessa situação. Se você está numa caverna. Se você está numa situação que você só pensa em morrer. Deus quer te levantar. Mas aí, onde você estiver, diga. Deus, me ajuda. Peça ajuda de Deus. Peça. Busque ajuda de pessoas de Deus. Pra te ajudar. Ou aí mesmo, onde você estiver. Coloca a mão no seu coração. Diga assim. Pai, eu preciso ouvir a tua voz. A tua voz me traz paz. Me traga a direção pra essa situação. Em nome de Jesus. E eu quero profetizar. Que você vai receber a direção. E você vai sair desse caos. Você vai sair dessa cruceza que você tem vivido. Porque Deus tem palavras de vida pra você. E as palavras do Senhor é só. Se levanta. Se coloca de pé. Resplandece. Brilhe. Eu tenho alegria verdadeira. Jesus Cristo. Essa palavra que o Senhor tem pra sua vida. Eu quero que do seu coração flua alegria. Vida de Deus. Amém? Glória a Deus. Shalom. Se você gostou, dê o seu like. Em nome de Jesus. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.